É público sim, que isso aqui não pode agora. Eu só quero acabar de fechar! Eu não posso mais abrir! E aí, gente, tudo bem? Então, vou começar aqui. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo aqui no canal. Eu estou mostrando a série. Hoje eu só vou mostrar. Eu estou aqui, ó. Oi! Hoje eu vou filmar com o meu celular hoje só pra... porque ele vai no parque, então, sabe? Isso é muito perigoso. Então, ela está lá escovando os dentes e a gente vai no parque brincar de arminha. Eu vou mostrar pra vocês. E de bola. Eu peguei meu fone pra gente ouvir a musiquinha que tem dentro. Então, essa é a maquiagem. Eu sempre ligado, né? Já brincou com ela. Não, no canal Asdais Katia já brincaram com isso lá perto da praça. Só que dessa vez eu não vou oferecer muito porque eu não quero. Ela vai mais filmar. É, eu vou filmar e vou brincar. E também ela está muito cansada porque... Vocês não me deixaram dormir. Tchau, vou embora. E aí, Thiago? Mais um vlog, mais um vlog. Corta aqui porque eu estou... Praticamente... Arrumando, tem nada. Gente, nem repara a bagunça, tá? De ontem. Nem vou mostrar. Aparece que está bagunça. Você quer fazer hoje um... Eu amo que eu já com o Lucas. Sai. Eu já amo muito. Você quer, Lucas? Hum, hum. Depois? Não, depois que a gente chegar. O Lucas está pronto pra gente ir. Me faz aqui. Eu estou pronta. Eu não vou pegar nenhuma blusa porque também está frio, mas também a gente veio correr, então vai ficar tudo quente. Posso? Filmar? Eu vou te filmar. Eu não quero me filmar, não, hoje. Thiago é o alman da casa, está arrumando a casa. Gente, olha. O que? O que é isso? É um brinco. Ah, isso na verdade não é meu, não. É de quem? É da minha mãe. Ela não me emprestou. Olha aqui. Ah, mas gente, eu vou mostrar o igual... Uma bunda. Ah, eu não acredito. Ai, meu Deus, meu Deus. Que mesa linda. Eu amo essa mesa, não sei por quê. Ela me lembra muito minha infância. Olha a bagunça. A bagunça, gente. Oi? Deixa eu cair água. Deixa eu. Gente, o Thiago deixou a água cair. Olha os gandellos. Mata. A faculdade, gente, credo. A gente dormiu aí. Tudo bem? A gente dormiu um quarto... Quantos? Não sei. Ah, é? A gente dormiu tarde. Só sei disso. A gente assistiu filme e tudo isso. E... A gente dormiu meia à noite e meia. Não, noite e três. Eu dormi meia? Não, foi meia-noite e meia. Mas, normalmente... Normalmente... Nunca tá entendendo nada. Normalmente era para nós de meia-noite, né, gente? Só que depois resolveu mais um filme. Você acha que nós vamos dormir com o outro? Você já me deixava dormir e vocês eram muito mal comigo. Gente, eu não quero... Desde o outro dia, nós me falamos de quatro da manhã. Eu não quero mais... Gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou mostrar para vocês, na verdade. Tem uma musiquinha? Liga ela aí. Tem uma musiquinha? Tem. Mas é uma musiquinha muito estranha. É para carregar... Não, é normal. Eu tô apavorada, né? Chegando aqui no parque e ele já tá saindo correndo. Eu fui descabelada. Fui destruído pelo vento. O que vocês estão fazendo? Gente, o que é isso? Isso não é vida, não. Ô, gente, o que vocês estão fazendo aí? Pega a arminha. Não, gente! Um saco! Foi você que deixou. Ela jogou... Ela jogou o saco e pronto. Eu avisei. Já vai, já vai. Nossa, o que aconteceu com esse lag? Parece uma piscina transbordando de... Gente, o que é isso? Uma coisa de saco. Matou? Atou. Olá, gente. Olá, gente. Olá, gente. Vamos matar ela. Sério? Eu tô te matando? Nossa, que bonito. Peraí. Ai, panguã. O que é isso? É canar? Ai, que fofinho os patinhos. Só que, coitado, os lá que estão todos fujos. Canar, não panguã. Ele tá achando que é pinguim isso aí. Nossa, gente, coitado. O laguã tá pro vento. Não. Mas ele pode me morder o mal de você e faz isso. Nossa, olha o que. Eles fazem uma coisa. Eles colocam a bunda pra cima quando tá com frio. Olha. Ele tá com um plástico lá. Tá não. Tá não. Olha, ele tem uma coisa lorosa. É laranja a pata. Não sabe o que que é nem a pata, mas... Tá bem, gente? A gente tá quase chegando pra brincar. Lembra com a bicicleta? Aquele eu quero entrar lá. Eu morro de medo de se tô com o gulão, mas eu vou tentar, gente, por vocês. Vamos lá, gente. Bora lá. Vai, vou correr. Tchau. Pra frente, mãe. Vai chegando. Você tá bom pra lá? Não. Eu acho que é lá pra frente que a gente entra. O Atos que entra aí. Uou. É de quantos anos isso aqui? Não, eu tô com a cabeça. É que eu tô com a cabeça. Não querem medo. Nuga, que montanha. Olha a Zicola. E onde colocou a chavala? Eu morro de medo disso. Onde colocou a chavala? Mas a bola vai ficar com a gente até isso aqui? Ah, eu não vou pular nessa coisa de trator, não. Não, eu tô com a cabeça. Não, vai se afastar. Por isso que eu falei pra eu não pular no negócio de trator. Não, eu tô com a cabeça, tá fazendo aqui. Uh, vou subir nessa montanha. Nossa, como eu vou fazer com o celular aqui na mão? Gente, não faça isso em casa, vocês, hein? Nossa, que razão isso não é escada, não? Não, Lara, vem comigo. Pera aí, socorro. Pera aí, eu vou conseguir. Gente, que gigante. Tô bugando nessa, mãe. E tem mais um ali, ó. Porra de medo, eu não vou subir, negociar isso aí, tá bugando. Lara, vem comigo. Você passa na frente? Não, eu vou passar. Ah, não. Gente, eu tô morrendo de medo. Gente, eu tô morrendo. Não, 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 não. E eu, e eu, e eu. Vem cá, pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, vocês vão amortecer minha queda, hein? Não, 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 não. Não, eu não consigo ir. Pera aí. Pera aí. Eu não consigo ir, eu morro de medo. E aí, puta? Ô, sério, socorro. Eu vou ir. Socorro. Eu não consigo, eu vou perder a respiração. Tá bom, né? Eu vou morrer. Eu vou morrer, gente. Eu tô morrendo de medo. Gente, é pouco ou é grande? É. Oh. Volta aí. Tá, eu tô indo. Socorro. Tá. Eu consegui. Gente, a gente tá voltando. Porque a gente tá procurando o Thiago. Nessa floresta, onde eles estão, eu não sei, hein? Nessa floresta. Onde eles estão? Eles estão ali atrás. Nossa, você é louco. Eu não vou entrar nesse negócio, nessa borrada de cocô, não, hein? É público sim, isso aqui não pode agora. Isso aqui não pode agora. É público sim, isso aqui não pode agora. Eu não quero acabar de fechar. Eu não faço mais nada. Agora, eu vou lá. Tá cheio de cocô, tem cheio de cocô. Vem cá, eu vou morrer. Esse parque é pobre, mas ele tá fechado! Ele tá fechado, gente! Não pode, ele fechou! Ele fechou! Desce agora! Ele pensou que roubou uma menina! Para de brincadeira, Célia! Ele roubou! Não, isso é mentira! É mentira! Vamos fazer uma trolagem pra eles? Vamos fazer uma trolagem? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Célia! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Eu vou morrer! Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui! Fala socorro! Socorro, Diego! Tá bom! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com uma brincadeira! Então, chega de gritar! Eu tô com calor! Também, eu falei pra vocês não pegarem a veste, né? Eles tão loucos! Morrer! Vem isso tudo aqui, ó! Isso é um louco! Vamos chegar lá perto! Vem! Não! A gente vai pegar as coisas! Eu vou pegar as coisas! Pega lá! Que eu vou... Eu vou... Eu vou subindo! Eu vou pegar uma madeira ali! Ah não! Que nojo! Vou ter que sujar tudo isso! Gente! A gente vai sujar tudo o sapato! Tá! Eca! Fala! Não! 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 Eu vou pra casa! Tem um pão e não me irmão! O títulos desse vídeo vai ser Ficamos perdidos! Perdidos na floresta! A Célia tá afavorando Calma, Célia Nossa, a gente não consegue subir isso tudo, não Eu juro que eu tenho um barulho Eu também Eu também Gente, vamos pegar uma madeira pra subir Pega essa madeira aí pra gente subir Eu não sei nem tá descendo Eco não, eco, eco, eco Tá até dando briga, gente Ah não, eu também A Célia tá afavorando, coitada Ai meu Deus Eu sujei todo o meu sapato Ai meu Deus Gente, ela é louca A Célia Ela fala muito rápido Gente, você fala muito rápido Luca, volta A gente vai voltar pra casa, tchau Vamos voltar pra casa Estão vendo, eu tô vendo A Célia tá afavorando A Célia tá afavorando A Célia tá afavorando Finalmente se preocuparam Voltaram ainda, eles não voltaram Tipo, eles não preocupam O meu irmão já é desse jeito Tentou O Dimitri não tá aqui Ai que fofinho O Dimitri saiu, mas eu não acharam pra ele Gente, vamos ali Gente, mas não Célia Eu tô Se eu tô a maior Eu sou a maior Eu prefiro cuidar de você Então espera aí A gente vai ver o que que tá acontecendo Gente, a gente O que que é isso? O nosso primo não cuida da gente É demais Que fofinho, gente A gente vai fazer agora A gente tá voltando pra casa Só que eu tô só mentindo Espera a Célia não voltar mesmo A Célia é desse tipo Gente, olha A gente tá passando algo de sapo Você vai voltar a Célia É claro Ela sujou o sapato todo por eles Mas por que ela então Ela trouxe? Não, é porque a gente não tinha outro tênis A gente dormiu aqui Sai, a Célia vai embora Só que é mentira, hein Ah, tem um cachorrinho ali Eu vou ligar pra ele, gente Vamos ver o que que acontece Tá com o celular? Hã? Tá com o celular? No celular, tô Ligar pro Thiago Mas espero ele ter crédito Uma coisa assim Mas eu não tô com crédito Eu acho que ele não tem Lica movilí Mas eu não tô com internet Ah, problema Então deixa Pera aí Por que 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 tá acontecendo? Cadê eles? Ih, eles não vêm Gente, eu tô Ô Célia A gente tá perdido no parque Literalmente A gente sabe Mas a gente ficou meio perdido Porque eles sumiram Eles sumiram Eles não querem voltar Música Música Tchau, tchau.